Fala aí rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como salvar a conta de vocês para que vocês nunca percam a conta de vocês, beleza? É o seguinte, para você estar salvando a sua conta, você precisa saber que a sua conta geralmente, aliás, ela é automaticamente salva no seu celular, então se você desinstalar o estambulgar e depois instalar de novo, ele vai entrar na sua conta, entendeu? Mas, agora como você quer salvar ela de uma forma que você não perca nunca, mesmo que você desestalhe ou limpe os dados ou algo do tipo? Bom, você vai clicar aqui nas configurações, na engrenagem lá em cima, está vendo lá em cima? Bom, depois que você clicar na engrenagem, tem duas opções de você salvar, que é pelo login da Google Play e pelo login do Facebook. Se você não tiver Facebook, pode estar salvando aí através do login mesmo aqui, está vendo ali onde está escrito login Google Play? É uma conta Gmail que já tem no seu celular, você vai clicar em cima dela e vai escolher a conta Gmail que já tem no seu celular. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu já fiz, rapaziada, e se eu fizer de novo eu posso estar acabando caindo em outra conta, tá bom? Por isso que eu não vou estar fazendo, mas podem fazer aí tranquilamente que vocês vão estar conseguindo salvar a conta de vocês, tá bom? Lucas, qual é o melhor? Google Play ou Facebook? Eu acredito que, na minha opinião, o melhor é Google Play, porque todos os celulares têm uma conta Gmail, tá bom? Que dá para estar vinculando aí, na sua conta de Istanbul Guys está salvando. Já o Facebook, o Facebook você tem que criar a conta, a conta ainda tem que ser aprovada, Depois que ser aprovada, você consegue estar usando ela, né, para salvar, para fazer login, para criar isso e aquilo, tá bom? Então, rapaziada, é basicamente isso, fechou? O vídeo vai ficando por aqui, é nóis, tamo junto e fui! Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, me siga no Instagram, meu arroba é lucastac7, tudo junto, tá bom? Lembrando, Lucas com K, TAC é T-A-K, e é nóis, rapaziada, tamo junto e fui! Tchau! Tchau!